Alô, alô, gente! Vamos para mais uma história escabriante dos meus tempos de criança, histórias que cansei de ouvir várias vezes nas rodas de vizinho, no tempo da delicadeza onde os vizinhos costumavam sentar em frente às suas casas para conversar à noite. Nessas rodas surgiam várias histórias e várias lendas, inclusive esta é a lenda da Porca do Reduto. O historiador Balci Monteiro relatou esta lenda no seu livro Visagens e Assombrações de Belém. E agora eu vou ler esta lenda para vocês. Fiquem de ouvir. O bairro do Reduto é um dos mais antigos de Belém e também um dos mais cheios de histórias e mitos, principalmente por ter como limite o famoso e discutido Igarapé das Almas. Aliás, eis Igarapé, pois agora foi transformado em um canal. Essa história virou até música da Mania da Silva. A Mania da Silva é um grupo musical e a Mania da Silva fez a música A Porca do Reduto. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar esta música. Até seu nome é discutido. Igarapé das Armas ou das Almas? Diz-se que as duas expressões são corretas. A primeira é atribuída ao fato de, já nos fins da cabanagem, um grupo de cabanos haver escondido neste Igarapé suas armas quando eles empreenderam a fuga. O nome ficou Igarapé das Armas. Até o dia em que os habitantes das Redondezas afirmaram ter visto espíritos de cabanos falecidos vagando atrás das armas, escondidas. Daí em diante, Igarapé das Almas. Esta dualidade de nomes já levou nossos historiadores a baterem a cabeça. Bom, o que interessa é que, sendo das armas ou das almas, o famoso Igarapé sempre serviu para comentários medrosos ou histórias fantásticas. Sem precisar a época, mas, com certeza, há muitos anos, quando Belém ainda era uma cidade provinciana, com racionamento de luz, transportes mais precários e as famílias colocavam cadeiras nas calçadas, sem risco de serem roubadas. Conta-se que pessoas que moravam na rua 28 de setembro ficavam assustadas. Todas as noites, com um fato estranho. Cerca das 22 horas, uma porca de tamanho considerável saía em desabalada carreira da Praça Magalhães Barata até o Igarapé das Almas. Famílias dos residentes naquela rua, no trecho citado, estavam despreocupadamente conversando, quando, de repente, o ruído de uma carreira esquisita interrompia a conversa. Era porca na sua corrida cotidiana. Alguns moradores não se preocupavam, porém outros, mais curiosos, procuravam saber quem era o proprietário do animal. Pergunta aqui, pergunta ali e nada. Parecia que a porca não tinha dono. O mais interessante é que toda vez que chegava o Igarapé, a porca misteriosamente desaparecia. Pensavam uns, meteu-se no mato, mas outros começaram a achar que ali, que ali tinha dente de coelho. Outro fato suspeito era a presença de uma senhora estranha que ninguém conhecia no bairro. Vocês sabem, nos bairros pequenos, assim todo mundo se conhece, né? E ela ninguém conhecia. Mas, diariamente, ela ia do Igarapé das Almas para a Praça Magalhães, permanecendo a maior parte do dia a vagar pela praça. A correria da porca começou a incomodar de tal forma que certos moradores sugeriram matá-la, visto não aparecer seu dono. E assim se organizou uma turma disposta a liquidar com a vivência do suíno. Todas as noites o pessoal se reunia com um arsenal improvisado, uns tinham porretes, outros estacas, pedras, madeira, enfim, tudo valia para por fim a vida da porca. Então, a partir daí, quem morava no itinerário passava a assistir esse espetáculo inédito. A caça de uma porca em plena cidade. Isto, além das dez horas da noite, hein? Porém, ou porque a porca fosse muito ligeira, ou porque seus perseguidores fossem muito lentos, o fato é que a caçada durou muitos dias. E toda noite era a vozeria da molecada, aos gritos de mata e pega, acompanhando os atiradores de paus, pedras e de outras armas improvisadas. Depois, a vaia recíproca, uns culpando os outros pelo fato de a porca ter escapado novamente. Mas um dia, um dia, finalmente, acertaram em cheio a cabeça da porca, em um lugar próximo ao Igarapé das almas. Esta parou, cambaleou, e logo todos se puseram a dar pauladas e pedradas num autêntico linchamento. A porca morreu, e o fato foi comentado pelos heróis, entre aspas, da noite. No dia seguinte, os destemidos, entre aspas, combatentes da porca, acorreram ao local de sua morte. E daí, uma surpresa, a porca havia desaparecido. Mas, no mesmo lugar em que havia caído, estava a velhota misteriosa, morta, toda ferida, como se tivesse sido atingida por pedras e paus. Há quem diga que a velhota era porca, ou vice-versa. Aos que acham que tudo não passa de imaginação. Mas, quando se coloca em dúvida a veracidade deste fato, sempre vai aparecer algum morador antigo para dizer é, meu amigo, você não viveu naquela época e nem viu a porca. Se você a visse, não duvidaria que ela tinha pacto com o diabo. Meu Deus! E depois, passou-se um tempo, começou a correr um boato no bairro que eu morava. Eu morava no bairro de Canudos, que também lá tinha uma senhora que também se transformava em porca e à noite saía lá pela rua de casa, naquela correria que nem essa porca do reduto. E eu fiquei várias vezes acordada várias noites, esperando ver se escutava alguma coisa. Teve gente que até chegou a afirmar que viu, que viu ela correndo. Mas eu ficava deitadinha, escutando se escutava, tentando se ver se escutava alguma coisa. Mas, graças a Deus, nunca escutei a correria da porca porque medrosa do jeito que eu era e se eu tivesse escutado, era bem capaz de eu não dormir essa noite. Então, pessoal, essa é mais uma das histórias da minha terra compartilhando com vocês. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.